Sim galera, mais um vídeo aqui pra vocês no canal Luciano FC galera, antes de montar o nosso time Vou pedir pra vocês seguirem a gente no Instagram lá galera, que as mudanças do time geralmente saem lá Quando não dá tempo de sair vídeo no canal do time atualizado Então galera, segue a gente lá pra você não ficar de fora de nada A gente tenta levar o melhor pra vocês, com notícias de quem vai jogar ou não Então segue a gente lá pra você não ficar de fora de nada galera, beleza? Valeu! Galera, mudamos pro 4-4-2, nossa pontuação da última rodada foi mediana, 71.25 Ficamos acima da média dos cartoleiros, foi de 44 Poderíamos ter feito uma melhor pontuação se o Cilino bate aquele pênalti que ele pediu, mas o Bergson quis bater Se o Léo Pereira tivesse jogado galera, poderia sair até um golzinho de cabeça dele Mas é isso aí, cartola é sorte, quem aposta galera, as vezes se dá bem e as vezes se dá mal, beleza? Dica de goleiro que eu dou pra vocês Vanderlei, ótima opção também Vanderlei, ótima opção, quem sabe o Santos mantém o SG, o Santos tem uma defesa muito sólida Vai ser complicado pro Inter marcar gol, pode marcar, mas o Vanderlei também pode fazer muita defesa difícil aí contra o Internacional Everson, quem quiser fazer uma aposta mais arriscada contra o Palmeiras aí, mas o Palmeiras é um time muito bom, muito forte galera, tá muito bem fora e dentro de casa tanto que é líder do Campeonato Brasileiro Fábio, excelente escolha também, Cruzeiro aí, provavelmente pode vir com o time titular aí no Campeonato Brasileiro Pro Campeonato Brasileiro Que aí pode recuperar aí e dar mais uma atenção maior Mas o nosso goleiro vai ser Diego Alves Um goleiro aí que vem muito bem, pega um Paraná, Flamengo pega um Paraná fragilizado aí, que perdeu seu técnico, que vai pra Champecoense Então vai ser o Diego Alves Outra dica de goleiro que eu dou pra vocês galera, é o Saulo Saulo galera, que fez 11 pontos aí contra o Ceará Pode fazer uma boa partida aí contra o Bahia Se não tomar a gol, pode acabar mitando Bahia que finaliza muito, então ele pode fazer defesa difícil aí Nosso lateral vai ser René, que tá fazendo uma ótima pontuação, boas pontuações A chegada do Dorival aí cresceu demais o futebol do René aí galera Então vamos com ele Dodô, ótima escolha também, um cara que rouba bastante bola Vai ser um jogo complicado, mas quem sabe aí, quem for apostar no Dodô pode fazer uma boa pontuação Ele que mitou contra o Corinthians também Nosso outro lateral vai ser o Sander Os laterais do Inter também são uma boa galera, quem quiser apostar Egídio também, excelente escolha E Renan Lodge galera Renan Lodge que é o cara que tá se destacando aí na lateral do Atlético Paranaense Dando assistência, fazendo gol Ele é uma ótima opção aí também, quem quiser apostar nele É uma ótima escolha Vamos pra nossa zaga Zagueiro, nosso zagueiro vai ser o Vitor Cuesta Que mesmo tomando gol contra o São Paulo aí fez 12 pontos 90 galera É uma, e dica também, pode ser uma boa como capitão aí Quem quiser apostar, fazer uma aposta nele aí Mais ousada É um cara que É um cara que pode se dar Se dar muito bem aí contra o Santos Dedé Excelente escolha também Igor Rabelo E de olho aqui no Léo Duarte galera O cara que tá jogando muito bem Sempre jogou muito bem aí com a camisa do Flamengo Participativo Igualmente o Hever Na zaga Então Léo Duarte é uma excelente escolha galera Mas o nosso outro zagueiro vai ser Antônio Carlos Acredito que mantém SG aí contra o Ceará Pode fazer umas roubadas de bola também E o nosso outro zagueiro vai ser ele Vamos pros nossos meias Um dos nossos meias vai ser Paquetá Quem lembra aí contra o Corinthians fora de casa O Flamengo ganhou Paquetá fez gol, mitou na rodada E um deles, um dos nossos meias vai ser ele Zé Rafael aí, que tem uma boa média fora de casa Fez uma boa pontuação aí contra o Grêmio Dentro de casa o Rafael não vem vindo muito bem Não tá marcando gol Já tá há 14 jogos sem marcar gol Ou é 13, se não me engano Ah, sem marcar gol Dentro de casa saiu vaiada aí contra o Paraná A torcida saiu vaiando ele Mas fora de casa ele joga muito bem galera Mais um dos nossos meias vai ser Arrascaeta Que acabou sendo serviço com a seleção Pode ser que jogue aí titular O Cruzeiro vindo com o time titular Ele é uma excelente escolha Por enquanto vai ser ele Caso ele não jogue a gente vai mudar Lembrando pra vocês Vai sair no Instagram Qualquer mudança Do time Antes do mercado fechar Então segue a gente lá, beleza? Se inscreve no canal e deixa o like galera Antes que eu esqueça Valeu? Diego Souza e Nenê São ótimas opções também Quem sabe o São Paulo recupere o bom futebol Contra o Atlético Paranaense Quem quiser uns meias que roubam a bola Rodrigo Doral de Cuejar Excelente escolha também Quem quiser apostar na roubada de bola Lindoso também O cara que rouba muita bola galera Quem quiser apostar nele é excelente opção também Mais um outro nosso meia vai ser Everton Ribeiro O Flamengo que pega um Paraná fragilizado Quem sabe ele pode fazer um golzinho aí E ajudar a gente a mitar na rodada Esse cara aqui galera Elber galera Vem fazendo boas pontuações Vem jogando muito bem com a camisa do Bahia No começo ele não vinha muito bem Mas começou a ter um ótimo futebol Então as últimas pontuações dele foram muito boas Quem quiser apostar nele Fazer uma aposta ousada Excelente escolha Rafael Veiga sempre é uma boa opção Mas eu prefiro apostar nele Dentro de casa E o nosso outro meia aqui galera Vai ser a nossa aposta Vai ser o O Johan do Palmeiras galera Palmeiras que é um time muito bom galera Um time muito forte Para a rodada Vamos para o nosso ataque Nico Lopes Excelente escolha galera Vive em uma ótima fase Quem quiser aproveitar a fase dele aí Excelente opção aí Para atacante Vitinho também Vai pegar um Paraná muito fraco Quem sabe vai fazer um golzinho Gabriel Artilheiro do campeonato Vive em uma ótima fase Ricardo Oliveira também Galera Ricardo Oliveira que gosta de jogo grande Mas a gente vai apostar aqui no Uribe Ele acabou fazendo gol aí Última rodada Quem sabe pode fazer gol contra o Paraná Que é um time mais fraco aí E pode imitar E o nosso último atacante galera Vai ser o O Deverson galera O cara que acredita em toda bola do Palmeiras Tá fazendo gol Tá jogando muito bem O menino maluquinho aí do Palmeiras Vai ser o Deverson galera E quem quiser Quem quiser apostar aí galera No Nico Lopes aí No atacante do Vasco Também é excelente escolha Excelente escolha aí O cara que vem jogando muito bem Então galera É o cara que Que pode fazer um golzinho aí Beleza Nosso técnico galera Vai ser o Filipão Por causa da quantidade de jogadores Que tem no Do Palmeiras Do nosso time E o nosso capitão Vai ser o Arrascaeta galera Vai ser o Arrascaeta E tá aí o nosso time galera Você gostou do nosso time Gostou do nosso time Deixa seu like aí Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma dica Segue a gente lá no Instagram Aciona o sininho Pra você não perder nada galera Deixa sua sugestão Nos comentários Deixa seu comentário aí Que vai ajudar muita gente Muita gente também Beleza galera Valeu Tamo